Sexto Round 2.0 no ar, e essa é a minha primeira resenha no novo cenário. Para entender todas as mudanças no canal, desde a parte visual até o novo quadro, a primeira contratação da história do sexto round, a periodicidade do podcast do Top 6, assim como se informar sobre o clube de membros para concorrer às camisas, participar do conteúdo do canal e ainda ter aulas sobre comunicação no YouTube comigo, é só clicar nesse card aqui em cima para entender tudo, ou ir direto no botão azul Seja Membro, que fica aqui embaixo, ao lado do botão Inscrito. Só um detalhe, como existem muitas versões do YouTube e muitos aparelhos diferentes, o botão azul Seja Membro aqui embaixo não aparece ainda para 100% das pessoas. Eu até botei um link como comentário fixado no vídeo de lançamento, mas esse link não está levando para o lugar certo, para a página do clube de membros, em aparelhos com sistema operacional iOS da Apple. Mas eu vou manter esse link no comentário fixado aqui embaixo, porque parece que se você copiar ele e jogar no navegador ao invés de clicar, dá certo. De todo modo, fico meio aí de mãos atadas e espero que seja uma instabilidade normal dos primeiros dias, e com o tempo vai aparecer o botão Seja Membro para todo mundo. Mas vamos ao que interessa, porque ontem teve Fight Night em Las Vegas, encabeçado pelos brasileiros Tiago Marreta e Glover Teixeira. E senhoras e senhores, estou convencido que existe um Rock Balboa na vida real, e ele é brasileiro. Me refiro principalmente ao personagem nos últimos filmes da série e às semelhanças claras com o mineiro Glover Teixeira. Vamos aos fundamentos? 1. Coroa, mais de 40 anos, já precisando driblar certas valências atléticas, como velocidade e tempo de reação, com força e coração. 2. Sempre desacreditado, contra adversários mais jovens, Glover foi zebra nas suas últimas 4 lutas. 3. Toda luta é sofrida demais, é knockdown, é o flerte com a derrota e com a interrupção do árbitro, mas no final das contas, custe o que custar, o bichão tem o braço levantado. O que está salvando o Glover aqui, além da parte técnica, é um misto de inteligência, pragmatismo, de fazer o necessário para sobreviver e muito, mas muito preparo físico. Com 41 anos, Glover tem vigor absolutamente incomum, não cansa e está fazendo hoje um dos 3 melhores mais letais ground and pounds de todo o esporte. Ontem, contra a Marreta, outra montanha russa. O mineiro, que sempre foi bom de boxe, aceitou a trocação no início, como sempre, mas também, como sempre nos últimos tempos, ficou escancarada a diferença de velocidade e o primeiro knockdown do Marreta chegou com 50 segundos de luta. Aí acendeu o senso de urgência, a luz vermelha e o veterano virou aquele grappler carrapato eficiente. A questão aí é se a defesa de quedas do Marreta seguraria a pressão. Como nas três últimas rodadas, o carioca não foi quedado, até porque, verdade seja dita, enfrentou dois strikers e John Jones não tentou muito derrubá-lo, havia a sensação de que Marreta não cairia mais seis vezes, como caiu na luta contra o Eric Anders, por exemplo, há dois anos. Mas não, Glover não teve muita dificuldade para quedá-lo um total de quatro vezes, a primeira, inclusive, um suplesão lindo em que o Glover caiu montado. Uma vez no chão, também ficou bem claro uma certa disparidade, tanto técnica quanto de peso, de equilíbrio, distribuição de peso e até experiência no setor. Marreta, que também é faixa preta de jiu-jitsu, basicamente não teve resposta. Não conseguiu atacar qualquer tipo de ofensa ou se levantar. No máximo, repôs a guarda algumas vezes. No final do segundo round, inclusive, uma cena que pode ilustrar a expressão salvo pelo gongo. Glover estava nas costas, com os ganchos postos, matalhão encaixado, e a um segundo de apagar o marreta, porque ele não ia bater. Aí soou o gongo. Ali é bem claro como o Thiago levantou o meio aéreo, perdido, já sem ar. Conan Silveira, treinador da American Top Team, tentava fazer ele prestar atenção no córner para tentar evitar as quedas. Mas você vê o cara claramente desnorteado. Só que aí, no terceiro round, com o Glover confiante, claro, achando que era só botar a viola no saco, encurtou a distância para tentar quedar de novo, engoliu um senhor cruzado de canhota e caiu duro. Por alguns segundos ali, parecia que o marreta ia boletar uma virada histórica. Mas o Highlander só morre se cortarem a cabeça, não tem jeito. Nessa situação terrível, o Glover ainda teve estado de espírito, de enquanto o marreta posturava para fazer o ground and pound, ou seja, criava um espaço entre eles, levantar, inverter a posição e, 15 segundos depois de cair duro, estar estrangulando o adversário mais jovem e favorito. Cena de filme, francamente, para mim, não faz qualquer sentido, como essa não foi a luta da noite, a performance da noite, ou qualquer coisa do tipo. Mas agora vem a parte triste da história, porque esse homem, com cinco vitórias consecutivas, sendo quatro delas por nocautes ou finalizações, que despachou Thiago Marreta e Anthony Smith, dois dos três últimos adversários que John Jones venceu apenas na decisão, dificilmente vai receber o tarot shot agora. O mais provável é que essa chance venha quando ele já tenha 42 anos. E a gente sabe muito bem que nessa faixa de idade o relógio joga contra. Tempo perdido é um grande problema. Isso tudo porque Israel Adesanya, campeão dos médios, furou a fila e deve disputar o cinturão dos meios pesados com o campeão Ian Blachowicz. E aí, se o Adesanya recebe a chance em março e vence, depois ele vai ter que voltar para o peso médio e defender o cinturão lá. E se o Blachowicz, que não tem frequência alta, vence em março, ele só volta a lutar lá para o final de 2021. Sem contar a constante ameaça do retorno de John Jones à categoria, o que poderia, na pior das hipóteses, forçar o Glover a ter que fazer mais uma luta. Falando nesse querido, claro, ele tinha que aparecer para dar aquela autoafirmada. Depois de um elogio, mandou, abre aspas, Me sinto muito orgulhoso por ter batido o Glover. Na entrevista pós-luta, Glover abriu o coração, abre aspas, Dana White, vamos lá, cara, sou um homem velho aqui, vai dar chance para o Adesanya e me fazer esperar? Vencer esses caras jovens em sequência não é fácil. Para depois citar Rock Balboa, aquela frase que não é o quão forte você bate, e sim o quão forte você aguenta ser golpeado e seguir caminhando em frente. Mas não morram de véspera porque há uma pequena esperança no ar. Comercialmente, o Glover perde para o Adesanya, mas Dana White já fez uma meia-culpa, abre aspas para o presidente. Ele não está errado, ele merece. Toda vez que acho que esse cara está fora, ele cala minha boca. Esteve incrível hoje. Eu o escutei, concordo e levo esse cara a sério. Não duvido mais dele. Até o próprio Blachowicz abriu enquete no seu Instagram perguntando para o público quem ele deveria enfrentar na sequência e já fez um aceno positivo ao brasileiro, abre aspas. Grande luta e fase do Glover. Você merece o title shot e a chance de descobrir o sabor do lendário poder polonês. Se o Adesanya não quiser esperar até março, vamos lá. O campeão disse isso porque o Adesanya não gostou muito da ideia de esperar até março. Queria lutar antes. Mas qual outra alternativa ele tem? O Itaker acabou de ser pai e queria passar um tempo com a esposa. Também não lutaria antes de março. Enfim, já ouvi até um papo de que o Glover poderia ser escalado como reserva de Adesanya versus Blachowicz. Mas o ponto é que esportivamente o title shot é dele e o garotão ainda tem mais 10 anos de carreira. Não dá para esperar mais uma rodada? Afinal, o rock balboa brasileiro merece. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista nesse novo e aprazível cenário. O que vocês acharam sobre essa atuação fantástica do Glover contra o Marreta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Meu amigo Lucas Carrano, que agora faz oficialmente parte do sexto round, vai fazer algumas resenhas também, dividir um pouco o trabalho comigo, editar o Top 6, o podcast, né? Entrou de cabeça nessa nossa nova rotina. Falou sobre a vitória de Raoni Barcelos, uma joia brasileira que está com um hype fenomenal, que vai entrar, chutar a porta do Top 15. Foi a estreia dele, estava um pouco nervoso, mas o cara é bom demais também. Convido a vocês a conferirem. Eu vou botar desse lado aqui dessa vez, né? Porque agora fica em cima do logo. Então é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. Nessa segunda-feira tem podcast, à noite tem vídeo também. Então a programação do sexto round 2.0 continua com toda a força nessa próxima semana. Abraços e até mais.